Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Bom, seguinte, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Praia Grande para o cargo de agente comunitário de saúde. São 33 vagas imediatas, mas a gente está acostumado com cursos focados na área da saúde e sabemos que chamam muito durante o prazo de validade do edital. Então você pode esperar muitas vagas aí no decorrer do prazo de validade, tá certo? Eu vou fazer uma breve análise do edital, trazendo os principais pontos aqui para vocês. E por que não, né, ao final desse vídeo você já iniciar sua preparação. Inclusive, nesse vídeo, eu vou tratar também de plano de estudos. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva. É super simples, abaixo do vídeo aí tem um botão vermelho, inscrever-se, clica nele. Em seguida, clica no sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Beleza? Então, bora lá. Vamos para o que interessa aqui. Vamos lá, gente. Olha só. Concurso Praia Grande, ok? Agente Comunitário de Saúde, 33 vagas imediatas e salário de R$2.934,98. Para você participar do concurso, você precisa ter o ensino médio completo, tá? A banca examinadora é a banca IBAM, uma banca bastante conhecida, bem tradicional, inclusive com concursos aí do litoral, tá certo? O valor da inscrição, R$77. As inscrições iniciaram dia 18 de setembro, mas vai até o dia 29 de outubro para você aí fazer sua inscrição, tá certo? E a data da prova, gente? 1º de dezembro. Ó, na boa, tá? Não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas se você estiver assistindo aí no final de setembro, começo de outubro, até a data aí das inscrições, com certeza absoluta dá tempo sim de você estudar para esse concurso, tá bom? Prova dia 1º de dezembro e um bom tempo aí para você se preparar, tá bom? Beleza. Óbvio que você tem que ter o material adequado, aulas adequadas, focadas no concurso para que você consiga a sua aprovação, mas a gente vai falar sobre isso também. Bom, deixa eu continuar aqui. Você já sabe, então, data da inscrição, data da prova, valor de salário, então, show de bola. Lembrando, tá, que essas vagas, elas estão, na verdade, distribuídas por postos, né, UBSs, ok? Então, você vai escolher a UBS que você deseja trabalhar, tá bom? Vamos lá, continuando. Quais são as matérias que você precisa estudar? Nós teremos 14 questões de língua portuguesa, peso 1, 6 questões de matemática, peso 1, deram aliviada aqui, ainda bem, né? E olha só, galera, 20 questões de conhecimentos específicos com peso 2. Olha que importante aqui, tá? Ou seja, nós temos 40 pontos aqui em jogo, tá bom? 40 pontos. Enquanto matemática são só 6 pontos, né? E português, 14 pontos, tá bom? Então, olha a importância da matéria de conhecimentos específicos. Eu vou mostrar aqui o conteúdo programático para vocês, terem uma ideia, uma noção. Então, a gente tem aqui, ó, língua portuguesa, ok? Então, aqui fala questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de textos, né? Além disso, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, regência, entre outros itens. Já matemática, teoria dos conjuntos, regra de 3 simples e composta, porcentagem, sistema decimal de medidas, ok? Funções do primeiro e segundo grau, progressões aritméticas e geométricas, resolução de problemas, entre outros itens. Eu não vou falar item por item para esse vídeo não ficar cansativo, tá bom? Além disso, claro, a matéria é que vale mais, ó, conhecimentos específicos. Lembrando, nós temos aqui 40 pontos em jogo. Peso 2, né? São 20 questões, tá, galera? E aí vai cair o que para você, ó? Política de saúde, diretrizes e bases da implantação do SUS, certo? Reforma sanitária e modelos assistenciais de saúde, ok? Guia prática do agente comunitário de saúde. Trabalho em equipe, malária, dengue, entre outros itens aí que o concurso tá cobrando, exigindo aí do candidato. Legal? Show de bola! Então, você já sabe aqui comigo, data da inscrição, prova, o que vai cair na sua prova, o que você precisa mais estudar. Daqui a pouquinho eu vou falar. Aliás, já vou tratar para você desse assunto. Como montar um plano de estudos? Como que você pode estudar para esse concurso e ser aprovado? Então, vamos lá? Deixa eu trazer aqui, então, para vocês um plano de estudos. Antes, eu preciso dizer que para você montar um plano de estudos, você precisa desses quatro fundamentos. Primeiro, você tem uma base forte. O que é essa base forte? É você ter aulas. E aí eu recomendo aulas online. Por quê? Porque aí você pode estudar a qualquer momento que quiser, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, tá? Mais material em PDF, porque um complementa o outro. Aqui seria o quê? Uma apostila, né? Com as matérias, teoria, questões comentadas, ok? Se o concurso exige legislações, é importante que você baixe também as legislações e faça leitura. Porque essa leitura vai te ajudar no processo de memorização e retenção da informação, ok? Beleza? E é importante, claro, resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Então, aqui é importante você ter o quê? Um banco de dados de questões. Só toma um cuidado com isso, gente, porque às vezes a pessoa acha que ela precisa, na verdade, baixar provas anteriores e sair resolvendo por aí. Cuidado! Nem sempre as provas anteriores terão os assuntos que você realmente precisa. Ou pode ter mais, ou pode ter menos. O ideal é você ter um banco de dados por assuntos e temas, separados por matéria. E aí você vai resolvendo essas questões. Legal? E, por fim, o quarto fundamento é fazer revisões. Podem ser resumos, mapas mentais ou simplesmente uma leitura. Legal? Bom, seguinte. Próximo passo aqui. Cronograma de estudos. Então, você vai precisar montar aí um cronograma de estudos. E esse cronograma de estudos, qual que é o intuito dele, né? É você saber exatamente o que estudar a cada dia. Tudo bem? Então, eu quero tratar disso agora aqui com vocês. O plano de estudos que eu elaborei aqui, pessoal, é um plano de estudos de três horas por dia. Ah, professor, mas se eu tenho que ter três horas por dia, ó. Seria bom, né? Óbvio. Ah, mas se você não tiver, estude o tempo que você tem, tá bom? Dessas três horas de estudo, você vai fazer o seguinte. Uma hora para cada matéria, mais 30 minutos de revisão e mais 30 minutos de questões. Na segunda-feira, você vai estudar português, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Vai fazer uma revisão de 30 minutos, 15 minutos para cada matéria. E vai resolver questões durante 30 minutos, 15 minutos para cada matéria. Na terça, você vai estudar matemática, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Revisão e questões. Na quarta, português, uma hora. Conhecimentos específicos, uma hora. Revisão e questões. Na quinta, matemática, conhecimentos específicos. Revisão e questões. Sexta, português, conhecimentos específicos. Revisão e questões. Sábado, matemática, conhecimentos específicos. Revisão e questões. E o domingo você vai separar somente para fazer revisão e questões. Então você tem, na verdade, aqui uma revisão que ela é diária e também semanal, tá certo? Um cronograma de estudos, ok? Para que você consiga aí a sua tão sonhada aprovação. E falar em tão sonhada aprovação que eu vou fazer uma perguntinha básica para você. Quanto vale a sua aprovação? Quanto de investimento é preciso para uma preparação de verdade? Bom, nós montamos aqui um combo especial para você ser aprovado nesse concurso. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Para você fazer parte da elite da aprovação. Olha só. Nós montamos o Gabaritando Praia Grande, agente comunitário de saúde, tá? E você vai ter um curso online preparatório. Um curso online preparatório, tá certo? Com todas essas vantagens aqui. Em primeiro lugar, acesse imediato. Adquirir o curso, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Ok? Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso ficar válido para você durante um ano, que vai servir como base para outros concursos. Você vai ter também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá? A gente transforma os slides dos professores em material em PDF para você baixar. Beleza? Serve como material aí de apoio para você. Lembrando que aqui, o curso, o foco deles são aulas em vídeo. Tá certo, pessoal? Show de bola? Só que não para por aí, não. Porque, como eu falei, é um combo. Além do curso preparatório, você vai ter também as apostilas. Olha que maravilha. Material em PDF, separadas por matérias. Separadas por matérias. Todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Por quê? Nós acreditamos que uma coisa complementa a outra. Você precisa das aulas em vídeo para entender o conteúdo, certo? E precisa também, evidentemente, do material escrito, certo? O material escrito, ele é um material completasso. Você tem todos os conteúdos, todos os assuntos que tem no edital. Você vai encontrar no material escrito. No curso online, a gente faz o quê? Foca naquilo que é muito importante. Mas muito importante mesmo. Pode ter certeza absoluta. Temos muita experiência em concurso público. Eu dou aula para concurso desde 2005. Eu já ajudei milhares de alunos a serem aprovados em concursos. Trabalhei nas maiores instituições do país. E a partir da pandemia, eu criei o Vencendo Concursos. Já aprovamos milhares de alunos. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui para te mostrar o nosso combo. Então você vai ter o curso online. Vai ter as apostilas. E vai ter também o caderno de questões. Gente, lembra que eu falei que você precisa de um banco de dados de questões? Está aqui. Cadernos de questões. São questões gabaritadas. Milhares de questões à sua disposição. Separadas por matéria. Para você treinar. Eu comentei para você. Você precisa de um banco de dados. É isso. Então aqui com a gente, você vai ter o seguinte. O curso online preparatório. Mais as apostilas. Mais os cadernos de questões. Valor normal do curso. R$397,00 à vista. Ou R$12,00 de R$39,65. Mas aqui com a gente. Olha só. Promoção especial de lançamento. R$12,00 vezes de R$24,65. Ou R$247,00 à vista. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então você está me assistindo aí? Gostou? Ó. Eu vou segurar esse valor. Os primeiros 50 matriculados. Então você faz o seguinte. Está me assistindo? Quer fazer a sua matrícula? Então clica no link aí abaixo do vídeo. Na barra de descrição ou na barra de comentários. Faça a sua matrícula. Inicia a sua preparação imediatamente. Está certo? Vai valer muito a pena para você esse investimento. Que vamos ser bem sinceros. É um pequeno investimento. Um salário de quase R$3,000. Fora benefícios. Estabilidade. Vai compensar muito para você. Você tem que encarar esse valor como um investimento. E não como um custo. Essa é a grande realidade. Está certo? E é assim. A vida. A gente tem que fazer alguns sacrifícios. Para conquistar algo maior. Está certo? Beleza? E vamos ser bem sinceros. R$24,65. Hoje em dia você não consegue comprar um lanche. Então se você economizar um pouquinho por mês. Você adquire o seu curso online preparatório. Beleza? Então ó. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu vou ficar te aguardando. Dentro da plataforma. Então clica no link aí abaixo. Faça a sua matrícula. Inicie a sua preparação. Valeu. Grande abraço. E até mais. 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 Obrigado.